E eu não esqueci o que eu prometi para Deus, eu não esqueci que eu queria só a minha vida, que eu ia levar a palavra dEle, que eu ia ajudar outras pessoas e que Ele iria me sustentar e iria estar do meu lado. Todos os dias eu pergunto para Deus de que maneira que eu posso ajudar as pessoas, de que maneira que eu posso ajudar. Eu sei que só com o meu testemunho, com as coisas que eu venci, levando a palavra dEle, eu sei que eu já estou ajudando muitas pessoas, mas... Para de te pegar, o desejo de Te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só para Te adorar. Quero ser teu bom perfume Primeira essência de ar de particular Cristo No meu jardim Tranquei a porta Abri meu coração Reguei Minhas raízes Com minhas lágrimas Gotas de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Percam o brilhão Do primeiro amor por ti Não quero que em mim se perca O desejo de te adorar Vem, Senhor, e me resgata Todos os dias só pra te adorar Quero ser teu bom perfume Primeira essência de ar de particular Que me resgati Oh, não quero que os meus olhos Percam o brilhão Então eu vou ficar